Eu digo não à privatização da EBC. Muita gente nem imagina que fazem parte da empresa Brasil de Comunicação veículos tão conhecidos por todos nós, como, por exemplo, a Agência Brasil de Notícias, a TV Brasil ou a Rádio MEC, entre vários outros. Tem mais de mil municípios no Brasil em que a população praticamente não tem acesso a outros veículos de rádio ou TV que não aqueles da empresa Brasil de Comunicação. É muito importante que nós tenhamos um sistema público, não governamental, não privado, mas público de todos nós, para disseminar informação, transmitir conhecimento e garantir a distribuição de conteúdos educacionais, não a privatização da empresa Brasil de Comunicação.